Bom, vamos tentar aqui, a aula de hoje é sobre sistemas lineares, né? Vamos resolver esse sistema linear y é igual a y que é igual a 4. x menos y é igual a 4 e 2x menos y é igual a 6. Bom, existe uma forma elegante de resolver essa conta. Vamos transformar esse sistema linear, que muitas vezes nós vimos falar também como um sistema de primeiro grau. Vamos transformar ele numa matriz. Vamos lá, vai ficar 1 menos 1, 2 menos 1 que multiplica x, y que é igual a 4, 6. Veja que se eu multiplicar, por exemplo, se eu multiplicar a matriz, essa matriz aqui, agora tem a forma matricial, essa matriz, por essa outra matriz, eu vou meter isso aqui, 1 vezes x, x, menos y, menos 1 vezes y, menos y. Agora aqui, se eu multiplicar de novo, eu volto para cá, 2 vezes x, 2x. E se eu multiplicar, menos 1 vezes y, menos y. Bom, assim fica mais elegante escrever o sistema linear. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esse sistema linear, vai ser reescreto assim, 1, 2, menos 1, menos 1. Então, eu vou trazer esse cara para o 4, esse 4 aqui, para cá, que são os termos independentes, menos 6. Agora, olha o que eu vou fazer. Nessa forma matricial, eu vou zerar esse aqui, ó. Se eu conseguir zerar esse aqui, o sistema linear está resolvido. Então, como é que eu vou zerar o 2? Observe que essa aqui é a linha 1, e essa aqui é a linha 2. O que eu vou fazer? Eu pego a linha 1, multiplico por menos 2, olha, observe, por menos 2, somo com a linha 2, e jogo tudo isso aqui na linha 2. Vamos fazer? Então, vamos ver como é que vai ficar, então, o nosso sistema linear. Repete 1, repete menos 1, repete menos 4. Então, vamos lá. 1 vezes menos 2, dá menos 2. Somado com 2, dá 0. Menos 1 vezes menos 2, menos com menos dá mais, vai dar 2. Dou menos 1, 1. Menos com menos dá mais, 4 vezes 2, 8. 8 menos 6, 2. Veja que isso aqui, ó, chama-se escalonamento. O escalonamento, ele foi inventado pelos chineses, mas foi Gauss que utilizou pela primeira vez na publicação, quando ele calculou uma órbita. Então, ele utilizou pela primeira vez no corpo celeste, quando ele calculou a órbita desse corpo celeste, ele utilizou o escalonamento. Então, é mais fácil a gente resolver pelo escalonamento. Veja que aqui é a nossa matriz, no caso, se a gente for pegar bem, esse aqui representa o x, esse o y, e essa parte aqui são termos independentes. Então, a gente vai ter assim, ó, x é igual a menos 2. Pronto. Eu já tenho o valor de x, né? Ou, desculpa, o valor de y, né? y é igual a menos 2, porque aqui seria 1, então ele passa pra cá no outro lado negativo, então menos 2. Tá? Eu já trouxe ele pra dentro, veja que eu trouxe ele pra dentro negativo, quando eu jogar isso aqui pra cá, ele vai passar o quê? Negativo. Se eu tenho o valor de y, fica fácil calcular o valor de x. x menos y, eu tô pegando essa primeira aqui, tá? É igual a 4. Veja que ele passou pra cá positivo. x é igual a menos 2, no caso, é igual a 4. x é igual a 4, menos com menos, dá o quê? Mais, passa pra cá negativo. x é igual a quanto? x é igual a 2. Então tá aí o valor de x. x é igual a 2. Vamos fazer o seguinte agora, vamos testar pra ver se realmente esses valores satisfazem essa equação. Vamos lá. 2, menos com menos aqui vai dar mais, 2, 1, 2, 4. 2 vezes x, o x é 2, 2 vezes 2, 4, certo? Menos com menos dá mais, 4, 1, 2, da 6. Realmente satisfaz o nosso sistema. Então veja que a nossa função, ela é estabelecida com essa resolução, tá? Veja que é muito prático resolver essa conta utilizando o sistema lineares. Uma outra forma também de você resolver essa mesma conta, né? Uma maneira mais simples, se você não quiser resolver por sistema lineares, você pode também utilizar o método também, muito mais simples também. Se você tiver nada do concurso público, você faz assim, ó. Veja, eu quero eliminar esse daqui, ó. Então o que que eu faço? Eu pego minha conta, ó. Então, x menos y é igual a 4, 2x menos y é igual a 6. Então eu vou multiplicar isso aqui por 2. Vamos lá, então. Vai ficar assim, então, ó. Menos 2x, menos com menos vai dar o quê? Mais 2y, que é igual a, é, mais com menos vai dar a menos, 8. 2x menos y é igual a 6. Então eu vou somar isso aqui. Veja que vai zerar isso aqui, vai dar 0. Então aqui vai dar y, que é igual a quanto? Menos 2. Se eu tenho o valor de y, eu posso construir qualquer uma das duas equações para calcular o valor de quê? De x. Então vamos lá. x menos y é igual a 4. Quanto é que é o valor de y? Menos 2. Menos 2, né? Então x é igual. Bom, o valor de y não é menos 2? Então menos com menos vai dar o quê? Mais. Então eu ia passar para o outro lado negativo. Então fica 4 menos 2. x é igual a quanto? 2. Aí. Esse método aqui é interessante para você também aprender rapidinho a resolver. Então, pessoal, é assim que se resolve um sistema linear. Tá? Claro, né? Que no caso, nós só temos duas variáveis aí, que são x e y. Tá? Até a próxima. Valeu! E aí?